Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Soldados de Maria, eu sou Lígia Gimenez e hoje nós vamos rezar a nossa trezena, hoje é o oitavo dia, só que antes de começar eu quero ler para vocês os pedidos de Nossa Senhora Rosa Mística a Pierina Gilli, vamos conhecê-los? Primeiro pedido, o dia 13 de cada mês deve ser consagrado a uma especial devoção à Nossa Senhora que deve ser preparado com a oração dos 12 dias anteriores que pode ser a trezena de Nossa Senhora Rosa Mística Segundo pedido, o dia 13 de julho de cada ano seja festejado em honra a Nossa Senhora Rosa Mística Terceiro pedido, todo ano o dia 13 de outubro seja santificado com a comunhão reparadora Nossa Senhora pede a União Mundial da Santa Comunhão Reparadora Quarto pedido, o dia 8 de dezembro de cada ano, no qual a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, seja santificado com a oração do Santo Rosário, meditado com piedade e devoção ao meio-dia naquela que ela chamou de Hora da Graça Quinto pedido, na devoção à Nossa Senhora Rosa Mística devemos fazer orações, sacrifícios e penitências simbolizadas pelas três rosas que a Virgem Maria traz no peito em suas aparições na intenção da santificação das almas consagradas, da conversão dos infiéis e da santificação dos fiéis e do aumento das vocações religiosas e sacerdotais Sexto pedido, devemos viver a devoção à Nossa Senhora Rosa Mística em reparação das ofensas contra a Eucaristia, ao Santo Nome de Jesus e aos privilégios da Virgem Maria Sétimo pedido Maria Rosa Mística nos pede a oração do Terço Mariano, especialmente o Rosário da Santíssima Virgem Oitavo pedido A oração das Mil Avemarias foi também um pedido da Virgem Rosa Mística Nono pedido A Rosa Mística pediu também que rezemos o Terço das Lágrimas de Sangue todos os dias Espalhemos esta devoção Para que o mundo se converta e tenha paz Amém Então está aí, né? Os nove pedidos de Nossa Senhora Rosa Mística Então vamos rezar agora com muita devoção, muito amor em nossos corações A Nossa Trezena E ouça, né? Os pedidos que Nossa Senhora fez Reze o Terço das Lágrimas todo dia Faça a Trezena Reze o Santo Rosário Reze as Mil Avemarias quando você puder, né? E medite aqui nos pedidos que nós acabamos de ler Então, vem comigo No dia 13 de julho de 1947 Em Tiquiari Nossa Senhora apareceu para Irina Gili No quarto do hospital onde trabalhava Dizendo, entre outras coisas Que o dia 13 de cada mês Seja consagrado como dia Mariano E os doze dias precedentes Sirvam de preparação Com orações especiais Como a Trezena de Nossa Senhora Rosa Mística Oitavo dia da Trezena de Nossa Senhora Rosa Mística Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em Jesus Cristo, o justo Que intercede por nós e nos reconcilia Irmão Pai, abramos o nosso espiritual arrependimento Para ser consideros indignos de aproximar-nos da presença do Senhor Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Moderoso E a todos os irmãos e irmãs Que bem-tei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e comissões Por minha culpa O minha tão grande culpa E peça a Deus e Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que o reino a Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduz a vida eterna Amém Coração a Maria Rosa Mística Rosa Mística Virgem Imaculada Mãe da Graça Para a honra de vosso Divino Filho Nos ajoelhamos Diante de vós Implorando a misericórdia de Deus Não por nossos méritos Mas pelo amor de nosso coração material Nós nos suplicamos Que nos concitais Proteção e Graça Com a certeza De que nos há vez de aprender Rosa Mística Mãe de Jesus Rainha do Santo Rosário E Mãe da Igreja Corpo Místico Jesus Cristo Nós vos pedimos Que concitais A mudo Dilacerado pela discórdia A unidade e a paz E todas aquelas graças Que podem mudar o coração De tantos de vossos filhos Rosa Mística Rainha dos Apóstolos Fazer florescer A volta dos altares eucarísticos Muitas vocações sacerdotais Religiosos e religiosas Que difundam com a santidade De sua vida E com o zelo apostólico Pelas almas O reino de vosso Filho Jesus por todo o mundo Libera mais sobre nós Também A abundância De vossas graças Celestiais Rosa Mística Mãe da Igreja Rogai por nós Neste oitavo dia Desta trezema Oremos para repararmos A todo o desrespeito Que se tem para com a Eucaristia Meditemos Nas sete dores De Nossa Senhora Primeira dor A espada Transpassar a alma De Nossa Senhora Conforme a profecia Do velho sinelão No tempo Ó Jesus Olhando para as lágrimas De sangue Daquela que mais Fusava o mundo E fusava mais Intensamente no céu Ó Jesus Atendei as nossas súplicas Em virtude das lágrimas De sangue Da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus Atendei as nossas súplicas Em virtude das lágrimas De sangue Da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus Atendei as nossas súplicas Em virtude das lágrimas Em virtude das lágrimas de sangue Da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus Atendei as nossas súplicas Em virtude das lágrimas de sangue Da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus Atendei as nossas súplicas Atendei as nossas súplicas Em virtude das lágrimas de sangue Da vossa Mãe Santíssima Santo de Jesus Lágrimas de Maria Sois nossa inspiração Nossa vida E nossa salvação Nossa Senhora Rosa Mística Longai por nós Segunda dor A fuga da família Sagrada Para o Egito Ó Jesus Olhando para as lágrimas De sangue Daquela que mais nos ama No mundo E nos ama Mais intensamente No céu Ó Jesus Atendei as nossas súplicas Em virtude das lágrimas de sangue Da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus Atendei as nossas súplicas Em virtude das lágrimas de sangue Da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus Atendei as nossas súplicas Em virtude das lágrimas de sangue Da vossa Mãe Santíssima Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. São Deus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. São Deus de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, julgai por nós. Terceira cor, a pérdida do menino Jesus por três dias. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquilo que mais usam o mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Quinta dor, crucificação e morte de seu divino filho. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais fusava no mundo e fusava mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Sangue de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Nossa Senhora Rosa Mística, ungai por nós. Sétima dor, nossa Senhora acompanha seu divino Filho à sepultura. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. São Deus de Jesus, lágrimas de Maria, sois nossa esperança, nossa vida e nossa salvação. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima.